A união faz a força sim, principalmente quando existe uma rede de proteção para crianças e adolescentes em situação de violência. Como lidar com essa criança vítima de violência? O que fazer? Ou como perceber os sinais, que é uma coisa que não tinha isso na educação, como perceber os sinais que essas crianças estão sofrendo violência? Boa noite a todos. Estamos em mais um programa Retratos da Cidadania. Hoje nós vamos falar da proteção à criança e ao adolescente. No estado de São Paulo, de 2017 a 2018, houve um aumento de mais de mil casos de violência sexual. Esse é um número que nos preocupa, mas também é um número que mostra a atuação do Ministério Público no combate a essa criminalidade, por um lado, mas principalmente na atuação de proteção aos direitos da cidadania, proteção da família, da criança e da juventude, que é muito importante nesse momento. Nós estamos aqui com duas promotoras que atuam nesta área, a doutora Renata Riviti e a doutora Fernanda Beatriz. Doutora Renata, pelo que a gente vê, esse time lá em Jacareí está muito forte, muito coeso e tem uma atuação muito importante. Conta um pouco para a gente como é que isso tudo começou. Eu assumi uma promotoria de justiça da infância em Jacareí no ano de 2012. Observei naquela ocasião a atuação da rede de proteção da infância de maneira bastante individualizada. A educação em si mesma, da assistência social fazendo um trabalho isolado, a saúde a mesma coisa e o Ministério Público longe de todas elas. A partir de 2012, portanto, iniciou um trabalho bastante árduo de aproximação da promotoria de justiça da infância de toda a rede protetiva. Em 2014, começou a se sentir uma necessidade de um trabalho diferenciado, com fluxo integrado de atendimento para crianças na época em situação de violência sexual. A partir daí, em 2015, eu instaurei um inquérito civil na promotoria de justiça, que é um instrumento valioso que o Ministério Público tem para acompanhar, para fiscalizar, para exigir. E eu percebi que ali estava se germinando uma política pública e foi aí que em 2016 tivemos uma resolução do CMDCA, um decreto municipal, uma lei municipal, isso tudo antes mesmo da lei federal, que acabou ratificando o trabalho que a gente estava fazendo. Aqui também conosco está a doutora Fernanda Beatriz. E eu queria perguntar, Bia, que essa formação da rede, ela é fundamental para a proteção da criança, sobretudo a criança mais vulnerável. Como é que o Ministério Público atua para formar essa rede em cada região do Estado e fazer essa proteção da criança? O Estatuto da Criança e Adolescente é a lei que dá diretriz no objetivo de se obter o princípio da garantia individual que toda criança e adolescente tem direito. O que se verifica? Que a lei normatiza as situações de atuação no sentido de que as entidades, cada um recebe a sua demanda e poderá atuar conjuntamente para obter o resultado e a efetividade necessária. Como é que o Ministério Público atua? Na área protetiva, identificando uma violação ou iminência de violação de um direito da criança e adolescente por conta da própria ação da criança e adolescente, por conta da ação ou da omissão da família e também por conta da necessidade de um serviço, uma política pública que pode ser induzida na comunidade. Então o Ministério Público atua nessas duas frentes, basicamente, atuação protetiva, atuação na tutela coletiva e quando isso funciona adequadamente na engrenagem com cada entidade fazendo a sua parte, a proteção existe, o serviço público é disponibilizado na demanda daquela região que ela necessita e o índice de infracionalidade diminui. Do envolvimento de criança e adolescente na vida infracional e sujeita, então, o processo socioeducativo. Então é importante mostrar isso, que o Ministério Público atua formando essa rede de proteção junto aos órgãos de saúde, aos órgãos de educação, do município, do estado, voltado a proteger a criança e o adolescente. Vamos ver mais um pouquinho como funciona o trabalho lá de Jacareí e a gente já retorna. Esta é a Casa Família Segura. Um ponto de encontro e também de partida para acolher as crianças e adolescentes em situação de violência. Escutar os relatos, as dores e as revelações que cada vítima de violência aguarda. E depois de consolidado o programa Escutar para Proteger, começa a etapa de educar. Hoje as nossas escolas, elas dialogam com os profissionais da rede de assistência social, da saúde, enfim, conselho tutelar. Hoje esse diálogo, ele é muito presente em diversas situações, não só de violência sexual. Mas o que de fato foi um disparador foi o fluxo de atendimento. Então quando o Ministério Público da nossa, da Infância e da Juventude, entra com esse caráter no município, o que a gente busca? Busca articulações. Então se a escola não tem esse saber todo, a gente vai buscar com a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Assistência Social com a Saúde. E eu acho que essa articulação foi fundamental e foi, assim, eu acho que induzida pelo Ministério Público. Como é que o Ministério Público faz para construir essa ligação entre as necessidades da criança, do adolescente, das famílias e as entidades de atendimento? Como é que isso funcionou lá em Jacareí, Renata? Esse tipo de avaliação, ele é multidisciplinar, é uma avaliação feita pela assistência social, com apoio da saúde, muitas vezes demanda algum suporte de saúde. Educação, onde as crianças passam a maior parte do tempo delas e é um termômetro bastante importante. Então as necessidades serão levantadas por esses vários membros integrantes da rede de proteção do município. O papel do Ministério Público, na verdade, foi garantir, fomentar para que essa articulação existisse. Porque na medida em que os profissionais se conversam, dialogam, debate, e o debate em si já é extremamente capacitador. Engrandece, aumentam as possibilidades de identificação, de vulnerabilidades, de formas diferentes, um olhar pedagógico, social, de saúde, de intervenções positivas para aquela família. Então o papel do Ministério Público, na verdade, não supri nenhum desses. Foi fomentar que eles dialogassem e eu trabalho muito ativamente buscando e exigindo e levando capacitação para esse pessoal da linha de frente. Então, Bia, o Ministério Público acaba no Estado todo trabalhando como esse centro de integração de políticas públicas. E nesse nosso caso, políticas públicas de proteção para criança e adolescente em razão da violência que muitas vezes são submetidos. Como é que funciona no Estado todo essa integração, esses contatos? Como é que o Ministério Público efetiva essa integração? O que se observa é que cada região tem uma demanda a ser ajustada. Às vezes é um mero ajuste que vai encurtar o caminho e efetivar o direito. Então, há alguma região que necessita de uma intervenção na área da educação, encaminhamento, uma capacitação, esclarecimento. Então, esse contato com o Ministério Público, às vezes via conselho tutelar ou não, ele é feito para identificar a necessidade e a forma de atuação. Ou é assistência social, ou é saúde, as pessoas de cada área se conhecendo e sempre com o objetivo de acolher, de entender a demanda, de fortalecer a estrutura familiar e proteger. Tudo bem. Vamos para um intervalo rápido, a gente já volta. Olha o tamanho da lista de parceiros que fazem parte da rede protetiva das crianças e dos adolescentes em situação de violência em Jacarei. Ali a gente discute e identifica as nossas potencialidades e as nossas fragilidades, né, para poder definir políticas públicas em Jacarei. E olha que ambiente agradável que foi criado para acolher essas vítimas. Família Segura, ele foi inaugurado em abril de 2019, né, ele já vem sendo planejado há algum tempo, mas ele foi inaugurado recentemente. É um projeto que está, um programa que está contribuindo muito, né, para o trabalho. Eu acredito que a educação, falar sobre o assunto é a melhor forma da gente garantir tanto a autoproteção da criança e quanto a não-perpetuação isso dentro do ambiente familiar. Então, não existe trabalhar direta à causa, assim, a gente não pensar numa questão preventiva. A saúde ficou responsável por realizar a escuta especializada. Então, nós temos uma equipe técnica que vem se qualificando permanentemente para fazer essa escuta de uma forma muito delicada, gentil, considerando que essas crianças não têm maturidade emocional para lidar com o problema, considerando que essas crianças estão em sofrimento, têm medos, têm receios, têm angústias. Esse programa da Família Segura é maravilhoso porque envolve todas as áreas de atuação, de prevenção, de atendimento, para que as pessoas tenham confiança para poder procurar e ficar, né, permanecer na proteção do serviço público. Isso eu queria te perguntar, Renata, como é que é feita essa segurança mesmo para que as crianças, os adolescentes, as famílias, não tenham medo, que eles tenham coragem de vir, de falar, né, tem que ser uma outra abordagem, né? Criar espaços seguros e acolhedores para que a violência seja exposta por uma criança ou um adolescente, envolve, na verdade, três fases, né, a fase de prevenção e aí falar sobre, é bastante relevante, não pode haver tabu, a escola acaba sendo, por excelência, um centro importante de se trazer o assunto à tona, a violência em geral, a violência familiar, a violência sexual, até porque a gente sabe que o maior número de violência acontece dentro de casa, não é no ambiente urbano e sim dentro de casa. Então, trabalhar o assunto nas escolas, tanto de educação infantil quanto estadual, tratar a questão da violência nas oficinas oferecidas pelos equipamentos de assistência social, dentro dos grupos terapêuticos de saúde, é chave para prevenir, trabalhar o autocuidado, a promoção do autocuidado e da autoproteção de cada criança e fazer, eventualmente, a violência vir à tona. No segundo momento, trabalhar a acolhida, o ambiente seguro não revitimizante, a acolhida da família, que muitas vezes sofre mais do que a criança, que às vezes nem tem muita noção de que aquilo que ela está vivendo é uma situação de violência, a violência pode ser disfarçada de um carinho, de uma brincadeira. A família segura tem o propósito de acolher a família como um todo, acalmar a mãe, acalmar o pai, enfim, acolher a criança, fazer uma intervenção inicial de cuidado, de orientações, intervenções mais de acolhida mesmo. E aí, a parte de promoção de direitos, trabalha já aí numa vertente de recuperação daquela família machucada, de fortalecimento dessas crianças e adolescentes, para que novos episódios possam novamente ser trazidos à tona. Então, um trabalho de prevenção, um trabalho de proteção, um trabalho de promoção, tem que ser bastante entrosado, multidisciplinar, envolvendo todas essas expertises, para que a família e a criança e o adolescente, a parte mais frágil dessa história toda, sinta-se acolhido e seguro para pedir ajuda. Fernanda, você é responsável por toda essa articulação no Estado, né? A montagem desses programas, desses acompanhamentos. Como é que é feita a coleta de dados para abalizar a atuação do Ministério Público e também, a partir dela, desses dados, poder também verificar outras necessidades, né? Para ampliar ainda mais essa proteção. Esse acompanhamento que é feito no Estado todo de São Paulo, na área da Infância e Juventude, o que se identifica é que nem sempre as demandas são as mesmas para cada região. O nosso Centro de Gestão Estratégica, o nosso TEI, conseguiu desenvolver uma ferramenta que pudesse mapear os equipamentos e serviços públicos, é o radar social, identificando as demandas predominantes da região. Então, se o ajuste vai ser necessário na saúde, na educação, na assistência social, no conselho tutelar, qualquer programa desenvolvido no município, ele é alimentado no nosso radar social, de forma que essas informações ficam reservando-se o sigilo necessário, ficam disponíveis e acessíveis às promotorias, de forma que pode ser feito um intercâmbio de informações entre as regiões e essas informações podem ser trabalhadas e alimentadas no inquérito civil, servindo também como um instrumento de trabalho na produção de dados estatísticos para que seja disponibilizado na hora das negociações, das articulações que ficam sob a responsabilidade do promotor de justiça. Além disso, uma outra ferramenta que foi disponibilizada também, que tem feito sucesso, é a nossa iniciativa de compilar todos os projetos do Ministério Público das Promotorias, como esse projeto maravilhoso desenvolvido pela Renata e Jacarei, que é o Inova, uma ferramenta disponibilizada para alimentar todas as informações, disponibilizando para cada região o acesso, em cada fase que esse projeto vai se desenvolvendo. Então, tem projetos que já estão inseridos no Inova, que já estão na fase de execução ou finalizados. Então, o colega consegue acessar e aproveitar. Se partir do zero, se partir do início, pode aproveitar as informações para desenvolver na sua região o que é necessário. É uma ferramenta fácil de ser usada, ela é acessível e ela pode ajudar muito no dia a dia das promotorias. Para a gente poder integrar todas as políticas, o Estado todo e as promotorias, nós estamos usando com muita força essa tecnologia, a coleta de dados, a análise de dados. Vamos ver mais um pouquinho do programa e a gente já retorna. Uma dica para profissionais da saúde, atendentes da rede pública e para as vítimas de violência em geral. Quando você atender ou for atendido por algum órgão de assistência, saúde ou segurança, peça que seja feita uma notificação no SINAM, Serviço de Informação de Agravos e Notificação. É desta forma que muitos casos de violência são registrados e é assim também que a rede protetiva pode entrar em ação. O SINAM é fundamental porque ele garante que nós tenhamos um panorama. Ele serve basicamente para fins estatísticos e a partir desses dados que são coletados através do SINAM, encaminhados para a vigilância epidemiológica, é que a gente vai pensar em instituir políticas públicas. Então a gente consegue mapear qual território a gente tem mais casos, quais são os tipos de violência mais predominantes, que ações como gestores públicos a gente pode implementar em determinadas comunidades para melhorar ou reduzir a violência. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Palestras, seminários, eventos com a participação de 300 e até 700 pessoas. A rede de proteção de Jacareí vive promovendo encontros locais e regionais para trocar experiências, conhecimentos e permitir que a equipe multidisciplinar aplique as técnicas mais eficientes de atendimento e principalmente de escuta. 90% das violências ocorridas ocorrem dentro de casa. Quando eu falo violência intrafamiliar, é alguém que tem convívio com aquela criança, podendo ser o pai. Nós temos casos de mãe que comete a violência, alguém que frequenta a casa, um vizinho, um tio, um primo. Isso é um dado também que nos chama bastante atenção. O fluxo de atendimento hoje, na verdade, é uma série de etapas para garantir que essa criança, esse adolescente, ao contar, ao chegar na escola e contar para um professor que está sendo vítima de violência sexual, esse profissional se sinta amparado e saiba o que de fato fazer a partir daquele relato. E, principalmente, não revitimizar essa criança, esse adolescente no espaço escolar. Porque, assim, se ele contou para o professor, ele não vai contar novamente para o diretor. Então, você vai assegurar que isso de fato não aconteça e primar, de fato, pela proteção. Olha, é como a gente está vendo, a população, a partir desses encontros, ela se interessa, ela se envolve. E é fundamental que a gente possa informar a população, nos comunicarmos com ela, para ela poder estar perto e trazer esses problemas para que a gente possa resolver. Renata, como é que isso se deu lá em Jacareí? E em que pé que está? Como é que está hoje lá esse envolvimento todo? É com muita alegria que eu falo isso, até olhando para essas parceiras de trabalho todas aí nesses vídeos. Hoje, Jacareí, os eventos promovidos pela Rede Protetiva, da qual a Promotoria de Justiça da Infância integra, com muita alegria, os eventos realizados lá são já bastante conhecidos em toda a região. Temos vários eventos que acontecem, mas dois, em especial, que existem todo ano. É um em maio, que é em relação ao Dia Internacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Então, são eventos que se aprimoram a cada ano, com palestrantes renomados, participação maciça de toda a rede protetiva de toda a região do Vale Paraíba e Litoral Norte. O último evento, tínhamos cerca de 550 pessoas. E um evento em agosto, que a gente faz no mês da Lei Maria da Pen, que a gente trata da violência doméstica e familiar, também com grandes expertises. Foi realizado pela Escola Superior do Ministério Público, em parceria com a Prefeitura Municipal. Colegas, valorosos, juízes e grandes expertos também estiveram lá e a gente chegou a reunir no último evento 600 pessoas no auditório. Então, são eventos que a gente realmente observa uma grande movimentação. A rede protetiva sempre também tem um momento de fala, um espaço de apresentação do trabalho que é feito na cidade. Isso tem estimulado contatos que, durante todo o ano, são feitos por outras redes protetivas, com a Jacareí solicitando informação, solicitando material e dicas e o nosso fluxo para tentar replicar em cada município. Então, de fato, a gente observa como sendo não só referência na região, mas bastante produtivo em replicar esse trabalho de enfrentamento a toda forma de violência. Então, Fernanda, como é que a gente faz para levar isso tudo para o Estado todo? E também queria que você falasse, tem outros projetos, como é que está isso no Estado? Então, tem muita coisa em andamento, até uma oportunidade para a gente divulgar que a área da infância e juventude tem projetos na área da socioeducação, que está indo muito bem, tem projetos na área de educação protetiva, indução de políticas públicas, tanto na área de saúde quanto na assistência social. Então, o colega que identifica a demanda e começa a atuar, ele acaba se tornando um especialista no assunto. O que a gente faz? A gente acaba criando oportunidades de autocapacitação dentro do Ministério Público. Então, o que a gente tem feito vários, já fizemos quatro encontros em Campos de Jordão, que são imersões, são final de semana de imersões para troca dessas experiências, atualização de um ano para o outro do que está acontecendo. Então, isso tem sido feito e tem sido levado para outras regiões e compartilhado com todos e com a comunidade local. Esses encontros são muito bacanas. Eu tenho ido nesses encontros. A gente sai sempre renovado porque vê toda uma empolgação de promotores, promotoras e, de fato, isso funciona muito bem. Vamos ver mais um pouquinho como é que está funcionando e a gente já retorna. Quando a gente entende que a saúde é, sim, parte desse processo e que ela necessariamente precisa dar a mão às outras políticas, a gente vai muito longe. Então, essa é uma dica e o ganho que a gente tem é imaterial, mas ele é, assim, grandioso porque a gente pode mudar vidas de verdade. Esse reconhecimento nas diversas práticas, nas diversas políticas tem sido fator de transformação mesmo social, que a gente pode dizer, né? Não só educativo, né? Porque a família está na escola, né? A família também, apesar de não estar o aluno ali, mas é a comunidade escolar. Professores, alunos, pais, funcionários. Mais até do que o acompanhamento, mais do que esse monitoramento que a gente faz das crianças, né? A gente tem a... todo mundo aqui é muito comprometido e tem um objetivo. Assim, eu vejo os membros da rede aqui de Jacareí, é... mais do que um trabalho, é uma missão de vida, né? Olha, parabéns por esse trabalho para toda a rede de Jacareí, né? Como nós vimos, o envolvimento, um trabalho muito bonito, um belíssimo retrato de cidadania que nós pudemos mostrar. Renata, queria agradecer muito a sua participação, queria que você levasse para os colegas lá de Jacareí, para todos os envolvidos, esses parabéns, né? Esse orgulho de um trabalho maravilhoso e queria que você desse um recado final aqui para nós. A Thelma encerrou com chave de ouro, quando fala no VT que é mais do que um trabalho, virou uma missão. Eu agradeço demais a oportunidade de poder trazer um pouquinho de toda essa rede de Jacareí para a TV Cultura aqui hoje. Bia, também queria agradecer muito a sua vinda, né? Você representa todos os promotores de infância, juventude do Estado, que fazem um trabalho maravilhoso. Então, queria que você também desse um recado final aqui para nós. Nós é que agradecemos, que é uma área tão difícil de atuação. Então, são pessoas que a gente vê que é uma carreira dedicada à infância e juventude. São pessoas vocacionadas, que gostam do que fazem, que identificam as dificuldades, mas sempre com criatividade. O senhor sempre abraçando nossas ideias e tocando para frente o projeto virando realidade. É um prazer trabalhar com o senhor. Que bom. É assim que o Ministério Público atua, com essa vontade, essa paixão, essa vocação. E isso é importante mostrar para vocês e também dizer a vocês que procurem os promotores nas comarcas, entrem em contato com a rede, que ela está preparada e cada vez melhor para poder enfrentar esses problemas tão difíceis aí do dia a dia. Muito obrigado pela companhia de todos. Até a próxima semana. Música 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 Música